Ser político hoje em dia é mais difícil do que foi em toda a história. Porque uma pessoa, quando ela entra para a política, ela tem que ter o interesse de ajudar o seu próximo, de ajudar o cidadão. Algo que eu tenho certeza absoluta que a Lili, o Aymar, todos esses pré-candidatos têm vivido isso no dia a dia. Isso corre no sangue das veias, pulsa no coração dessas pessoas. Por isso, são pessoas especiais que merecem o nosso carinho, que merecem o nosso voto, que merecem ser batizados pelas urnas agora no dia 7 de outubro. E eu tenho certeza que essas pessoas viverão cada dia do seu mandato, dos quatro anos de mandato e futuramente uma reeleição da Lili, vivenciando o dia a dia da comunidade, tentando fazer o melhor por essa cidade, pelos seus cidadãos, pela saúde, pelo transporte, pela segurança. Por isso, nós estamos apostando tudo, todas as fichas, nesta eleição, nesta coligação, acreditando que a Nassariguama será presenteada com a eleição da Lili, que será uma prefeita, tem sido uma excelente vereadora, tem vivido o dia a dia pela população, formando leis que facilitem o viver, a qualidade de vida dos cidadãos. E por isso, nós estamos aqui apoiando essa candidatura. Parabéns a todos vocês, parabéns, Lili, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vou te esperar aqui, quando a eleição chegar, para ver tudo mudar, vamos com a Lili. O que está abandonado, sei que ela vai lutar para reconstruir. Nós temos que andar pra frente, nós podemos confiar que vai ser a Lili. A prefeita da certeza, Lili Aymar é a prefeita da saúde, de mais emprego, ela é a esperança. Para ter a sua casa, é a força da mulher, a Lili é confiança. Agora vai voltar a nossa maternidade, vai ter progresso de novo nossa cidade. Vai ser tudo diferente, o orgulho de nossa gente, ela vai recuperar. Pode esperar, humildade e competência. Vote 43, eu só te peço, vote Lili para a prefeita, para a nossa gente ser feliz outra vez. Pode esperar, humildade e competência. Vote 43, eu só te peço, vote Lili para a prefeita, para a nossa gente ser feliz outra vez. Contra o lixão, contra o cadeião, contra a corrupção, vote Lili Aymar, nossa prefeita da educação. Vote de coração, vou te esperar aqui. Quando a eleição chegar, para ver tudo muda, vamos com a Lili. O que está abandonado, sei que ela vai lutar para reconstruir. Nós temos que andar pra frente, nós podemos confiar que vai ser a Lili. A prefeita da certeza, Lili Aymar é a prefeita da saúde, de mais emprego, ela é a esperança. Para ter a sua casa, é a força da mulher, a Lili é confiança. Agora vai voltar a nossa maternidade, vai ter progresso de novo nossa cidade. Vai ser tudo diferente, o orgulho de nossa gente, ela vai recuperar. Pode esperar, humildade e competência. Vote 43, eu só te peço, vote Lili para a prefeita, para a nossa gente ser feliz outra vez. Pode esperar, humildade e competência. Vote 43, eu só te peço, vote Lili para a prefeita, para a nossa gente ser feliz outra vez. Pode esperar, humildade e competência. Vote 43, eu só te peço, vote Lili para a prefeita, para a nossa gente ser feliz outra vez.